Boa noite, pessoal. Paz do Senhor Jesus. Tudo bom com vocês? Tudo na santa paz do Senhor Jesus. Gente, hoje eu vim aqui pra nós conversar um pouquinho. Vou falar com vocês acerca... É do nosso canal, porque não é só meu, né? É nosso. Glória a Deus. Eu posto e quem visualiza são vocês, né? Vocês são muito amados por mim, pode ter certeza, tá bom? Quero dizer pra vocês aí, ó, que não está batendo aí... Acho que é 9K, parece que é 9. Nem sei quantos. Gente, eu conquistei essa vitória através desses vídeos short que a gente tirou tudo do canal. Eu acho que ainda tem uns aí e outros que eu vou tirar ainda, tá? Tô tirando, tô limpando. Então, eu consegui vários... Gente, dentro de três dias eu bati mil inscritos. Mas é inscrito, gente. Eu preciso de seguidores. Eu tenho bastante inscritos. Eu preciso de seguidores. Eu preciso de membros pro canal, que eu só tenho oito membros. Acho que é oito, dez. Uma coisa assim, de membros, tá? Eu preciso de membros que eu não tenho, tá? Eu preciso de engajamento de seguidores pra visualizar os vídeos quando eu postar, tá bom? Porque inscrito não é seguidores. Inscrito, ele se inscreve no seu canal, mas nem todos te seguem, entendeu? Nem todos participam do mesmo conteúdo que você. Por exemplo, jogos, jogos não vai vir no meu canal e ficar no meu canal assistindo artesanato. Gente, eu sou muito franca. Eu sou muito sincera. Eu não entendo nada de jogo. Mas você não tem amigos de jogo? Tenho, tenho o Sebastião, tenho o pai deles. Eu rodo o vídeo deles. Eu deixo quando eu recebo notificação. Eu deixo, mas eu não entendo nada de jogo, entendeu? Ele vai vir assistir artesanato. Muitas das vezes tem, tem mulheres, tá? Não entende do artesanato, tá? Tem deles que rodam, tem deles que não. Então, o que eu quero falar com isso, pessoal? Que eu estou sem retenção nos meus vídeos. Não tenho retenção nenhuma. Tá lá escrito, não há dados para retenção. Para informar a retenção. Vai informar o quê? Se ninguém, tem lá, ó, 38 visualizações, 50, 60. E não tem dado de visualização. Me diga o que aconteceu. Não vir o vídeo. Não esperar, talvez, nem o anúncio acabar. Ponhar lá o joinha e nem olhar o que estava ali. Então, gente, o que eu quero falar para vocês é que a gente demora horas para fazer um vídeo. Eu não sei fazer edição de vídeo. Algumas coisinhas eu sei, mas eu não sei fazer corte, eu não sei fazer aquelas entradas bonitas. Eu não sei ponhar aqueles padrões lindos nos vídeos, eu não sei. Então, meu vídeo, ele vai praticamente do jeito que eu faço. E ele demora. O vídeo de artesanato, crochê, bordado, pintura, você não faz em fração de segundos. Você demora para montar um trabalho. E aí as pessoas só abrem, só recebem a notificação e não é todos não, tá? Não é todos não. Alguns não vê o vídeo. Coloca lá o joinha. Aí dá 100 visualização. Dá 150, dá 80. Mas não há dados para retenção. Então, o que significa isso? Eu fui atrás no suporte. Eles falaram para mim, não estão visualizando nem um minuto, nem um segundo do seu trabalho. Aí eles olharam o meu canal, tudo do ano passado, na mesma data. Então, eles falaram que o meu canal caiu muito, muito. E eu tenho lutado bastante. Meu tempo de exibição está baixa. Eu tenho lutado bastante. O que é que eu vou fazer? Eu vou ficar com live. Eu não vou postar vídeo. Porque praticamente não está adiantando. Faz tempo que eu estou com esse problema. Faz muito tempo. Muito tempo. Já está mais de um ano aí. E eu estou falando, lutando para as pessoas visualizarem os vídeos. Pelo menos uns três minutinhos para garantir a retenção. Mas não estão visualizando. E paciência, né? Eu vou ficar fazendo live, gente. Vou fazer as lives de oração. Fazer umas lives de pintura. É o jeito, tá? É o jeito. Porque eu faço esse vídeo e demoro a vida todinha fazendo vídeo. E aí ninguém assiste, né? Assim, nem três minutinhos. Eu sei que vocês estão me entendendo o que eu estou falando. É complicado. Aí você vai falar, mas não é só você, irmão Socorro. Não, não é. Tem muitas pessoas. Mas eu tenho quatro anos de youtuber. E durante quatro anos eu não consegui ainda meus seguidores. O patrão mandou para mim, no e-mail, para mim trocar o nicho do canal. Para jogos. Ele falou, você pode trocar o nicho do seu canal. Para jogos ou para maker. Está em alta. Que é a maquiagem. Eu nem entendo de jogo, nem entendo de maquiagem. Então eu vou ficar fazendo as lives. Não vou garantir para você que eu vou fazer live todos os dias. Porque eu não ando muito bem de saúde. Minhas pernas estão inchando muito. Eu estou em busca de tratamento de médicos. Para mim descobrir o ocorrido. O que está ocorrendo. E é isso, tá gente? Eu vou rodar minhas lives. Deixá-las rodar. Quem quiser, não é obrigado. Me ajudar. Deixando um joinha, amém. E quem não quiser, também amém. Tá? O meu amor por você. A minha amizade, ela é a mesma. Tá gente? Quero mostrar para vocês aqui. Que um trabalho assim, gente. Um trabalho desse porte aqui. Ó. A gente não faz com 10 minutos, com 5 minutos, com 15 minutos de vídeo. Eu mesma não faço. Então, é melhor fazer outro trabalho, né? Ficar nas lives. Deixá-las rodar. Pelo menos, está gerando horas. Já que as visualizações das lives também são baixas. Tá bom? Mas o meu tempo de exibição está em 392. Está baixíssimo. Tá? Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Nós vamos continuar aqui. Pro canal não acabar, né? Que Deus abençoe vocês. Mas se alguém aí sentir de me ajudar. Eu agradeço o Fox, que hoje me deu uma força. O Pesca, que me deu uma força. Bastante gente que tem me dado uma força. Pra mim, não parar. Não desistir do canal. Mas vocês sabem, a medida que o canal cresce, a cobrança também cresce. E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pedir a você. A você que me ajude. Né? Eles estão contando que 9, 8, parece que é 8 mil, 9 mil, não sei. Você tinha que ter pelo menos mil visualizações por vídeo. Ou 700 visualizações. Uns 100 joinha. Eu não tenho nem 80 visualizações. 35 joinha. Então, gente. Entenda. Eu entendo a posição do patrão. Que ele mede você pela quantidade que você tem. Tá? Ele mede você pela quantidade de escrito que você tem. Então, simplesmente, você falou pra mim que eu tenho que conquistar seguidores. E seguidores. E seguidores não é fácil. Pelo menos pra mim. Não tem sido fácil. Bom? Que Deus abençoe vocês. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Eu sei que tem bastantes seguidores aí que gostam dos vídeos, que participam comigo nas lives de artesanato. Tá bom? Tá bom? Obrigado pela força, pela ajuda. Eu vou postando aí uns vídeos aí de entrega, de trabalho. Mas assim, postar vídeo pintando, fazendo crochê. É complicado. É complicado. É complicado. Tá bom? Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, muito obrigado. Oreis por mim. Sou carente da sua oração. Estou necessitada de oração. E Deus sabe todas as coisas. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Obrigado. Obrigado. Obrigado.